Alô galerinha do canal, é isso aí pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo, nós vamos ali agora no mercado pessoal, é isso mesmo, o pessoal tem pedido aí, vídeo sobre mercado, nós vamos ver o que a gente consegue filmar ali, tá, para vocês, acompanha esse vídeo aí, logo após a vinheta, falou, vamos embora! Tchau! 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 imi crazy, grav Picasso, né, lá do Brasil, o meu filho gosta. O óleo girassol, 2,19, palito de pão, 1,19, o peixe, vamos ver aqui o peixe. Esse é Paulito pai. É o Atum né galera, o atum e óleo vegetal, 3,56. Esse é Paulichte pai. É Palichtos filho, é Palito. mais preço mercadoria é promoção e só 60% de desconto aí ó 19 por 8 legal comissão tipo de maquiagem sei o que é bom e pessoal parte de maquiagem aí eu não manjo nada essa parte aí a mulher está aqui olhando a galera fralda aí tamanho 6 aqui com 10 unidades 3 e 99 galera essa batata aqui ó a gente compra direto é lá no pingo doce no outro mercado que tem aqui tá 99 aqui tá 97 cêntimos vocês pensam que não mais três cêntimos faz uma diferença aqui galera é verdade vamos ver a rafos aqui ó a rafos quanto que está é um pacote grande ó menos de um euro galera galera se liga no preço dos vinhos aqui quem quem curte aí tomar um vinhozinho ó e aí galera tem vinho aqui galera bem barato mesmo entendeu onde se a gente fosse comprar o nosso país aí nós ia pagar bem bem caro bem caro bem caro olha aí ó passando mais um nome assim vocês vão tentando assimilar aí porque eu não conheço nada dessa área aí tá tô passando os preços se liga aqui nesse vinho aqui galera olha o quanto ele tá um e oitenta e oitenta e nove é ó achei um ali mais barato vamos ver aqui vinho rosê conhecem 1 e 79 é galera galera dá uma olhada aqui no valor do kinder ovo aqui galera ó a caixinha com três unidades você paga um e nove um euro e nove cêntimos hoje no brasil eu lembro que eu comprei muito sempre o meu filho eu pagava sete reais em um não tá na porrada chocolate milca quem conhece milca tá um e trinta e nove galera isso aí agora se liga aí no preço do hambúrguer tá um e 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 Iremos abrir a caixa 3 Olha galera, o preço aí da picanha Vamos ver aqui Aí a picanha R$12,99 a picanha inteira R$12,99 aí galera Dá pra comer picanha aqui Galera, eu tô mostrando assim pra vocês Vocês vão assimilando aí os valores com os nomes, tá bom? Temos que lembrar pessoal Que a gente não pode ficar fazendo aquela conversão Porque se você ficar convertendo Às vezes você vai achar que aqui as coisas são bem mais caras Mas tem que lembrar Que quando nós estamos aqui nesse país Nós já ganhamos euro, né pessoal? Entendeu? Então onde que com R$12,00 Eu conseguiria comprar um quilo de picanha? Entendeu? Não Galera, pensa numa pizza boa São essas pizzas aqui, ó De mercado Geralmente eu comprava algumas pizzas no Brasil De mercado E era aquela pizza dura, sabe? Aqui é muito gostosa Muito saborosa essas pizzas aqui, pessoal Galerinha Dá uma olhada no preço do camarão aqui, ó Olha aí, galera Os camarão aqui Eu vou pegar aqui pra vocês verem É graúdo, galera Aí, ó Graudão Tamanho dos bichos Essa parte aqui de peixe De pescado, galera Aqui em Portugal Bem barato, entendeu? Bem barato Aqui, ó O bacalhau Ovos de bacalhau Tá vendo? Aqui são os ovos Mas eu vou procurar aqui Vou mostrar pra vocês aqui Quanto que é um bacalhau aqui? Aqui, galera, ó Olha o preço do bacalhau aqui, ó R$8,99 Um quilo Aqui, ó Passou um pouquinho de um quilo Deve dar uns R$10,00 aqui R$10,00 não Deixa eu ver aqui É, deve dar uns R$10,00 Entendeu? Galera, se liga aí no preço dos cones Aí, ó R$1,59, galera Isso é gostoso R$1,00? Aqui, ó Por aqui, filhão R$7,99 Aí, galera Pra quem curte aí As ferramentas aí, ó As chaves combinadas O kit aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 chaves aqui R$6,99 Vamos ver essa caixinha aqui também Esse kit aqui top R$6,99 também Aí galerinha Aqui ó Meias 5 pares Para raparigas Tá Pessoal Rapariga pra quem não sabe aqui São as mulheres tá Não é palavrão não tá bom Aí ó Tá baratinha mesmo pras raparigas aí Falou? Só as raparigas vim aqui comprar A pantufa aqui pessoal ó R$1,98 Tem que ir pra ficar lá dentro de casa Porque o chão é gelado hein Ó galera O bonequinho aqui Que meu filho achou aqui do Star Wars 8 euros aí Pra quem coleciona aí Os brinquedinhos aqui do Star Wars 9 euros Galera do canal Se liga aí Nessa mesa aqui de musculação Aqui né É banco mesa né É banco Banco de musculação Se liga Completo aqui ó Tá pra fazer vários Exercícios Aí ó Quanto que ele tá aqui R$39,99 Só as barrinhas Ó só as barrinhas aqui ó Agarradeiras As agarradeiras Né R$3,99 Essa barra aqui também pra você Ficar marombada aí Ajuda o maluco que tá doente 20 euros né R$19,99 Galera uma curiosidade aqui Pra quem não sabe aqui ó O presunto que a gente fala no Brasil O presunto Aqui se chama Fiambre Fiambre Tá 9 Tá 1 E 9 né Fiambre Falou galera Não vai mudar nada Aqui as palavras aqui Tem muitas palavras diferentes Pessoal Tem muitas Muitas mesmo Galera Dá uma olhada nisso aqui ó Pra quem conhece aí Gambão argentino Olha o tamanho desse monstro Mano Olha só Deixa eu pegar um aqui Pra vocês verem É galera Tá aí Galera Compramos algumas coisinhas aqui Que a gente tá precisando lá em casa Agora nós vamos passar em outro mercado ali Que a gente tá Ó Cuidado aí Tamo apreciando o preço aí tá pessoal Tá um frio hoje aqui Temperatura abaixou bastante Mas é isso aí Não deu pra filmar muito aqui também Que o pessoal tava um pouco em cima Então não é bom né Ficar saindo a imagem do pessoal aí né Vamos ver se a gente consegue pegar umas imagens melhor no outro mercado Falou Continua conosco Galera Galera dá uma olhada aí ó Deixa eu focar aqui aí ó Jogurte mix In da Kit Kat aí ó Quem conhece aí R$59 Galera dá uma olhada aqui na Coca-Cola aqui São duas São duas coquinhas aqui Você pega São duas de 1 litro e 75 3,98 Galera Olha o refrigerante aqui também De 1 litro e 25 Da Pepsi Tá 1,24 Galera A Coca aqui ó Sem cafeína Essa aqui Tá 1,34 Refrigerantes conhecidos aí Ó a Fanta aqui ó Fanta Fanta Zeraçúcar aqui pessoal Tá 1,45 É galera Estante variedades aí Pra vocês Não vai dar pra falar muito Nem filmar muito Por causa dessa música aí Senão o YouTube vai me pegar nos direitos autorais E aí complica um pouco Quando tem música no mercado É isso aí galerinha Esse aí foi o vídeo de hoje Tá pessoal Não deu pra filmar muito aí Tá porque a gente foi em dois mercados aí E Não tava tipo Não tinha muita gente A gente não pode ficar pegando imagem das pessoas né E o outro tinha música Esse aqui agora Tinha música E é complicado entendeu Mesmo que eu filme algumas imagens e tudo Eu gosto de falar Gosto de comentar Vamos tá fazendo um vídeo melhor aí Tá Tá fazendo um vídeo melhor aí Mais pra frente aí Mas conseguimos pegar algumas imagens aí Tá bom Esse foi o vídeo aí Muito obrigado tá Você que não é inscrito Se inscreva nesse canal Deixa o seu like Entendeu Que isso muito nos ajuda aí E vamos embora